Olá, meu nome é Gisele Truzzi, eu sou advogada especialista em Direito Digital. Nosso papo de hoje vai ser sobre revenge porn, difamação e ameaça na internet. Apesar de muita gente dizer que a internet é uma terra sem lei, que é impossível se encontrar alguém que pratica um crime eletrônico, tudo isso é mito, tá? Eu posso te provar que há crimes, sim, que são praticados pela internet, onde as pessoas são identificadas e são punidas. Então, a internet não é uma terra sem lei. E por mais que um crime eletrônico seja praticado através da web e seja difícil encontrar o autor, é possível, sim, a gente tem as ferramentas necessárias para isso. Revenge porn, difamação, cyberbullying, ameaça, são crimes, sim, já tipificados na nossa legislação, no nosso Código Penal. Então, não tenha medo de levar uma denúncia, levar um caso adiante, porque isso já está muito bem configurado na nossa legislação. Se você foi vítima de um crime desse, de uma revenge porn, uma difamação, ou se você vem recebendo mensagens ameaçadoras, o que fazer? Primeiro lugar, jamais, jamais, coloque isso na sua cabeça, jamais apague o conteúdo, nunca, jamais, apague o conteúdo recebido, por mais que isso seja ofensivo. Essa vai ser a sua única prova contra esse indivíduo, tá? Então, armazene o conteúdo difamatório recebido, tire prints desse material que está circulando na internet, suas fotos, seus vídeos íntimos que você não autorizou a divulgação, tire prints de tudo com o link, a data em que você acessou e armazene. Se foi de mensagens trocadas via aplicativos de celular, tire prints com a tela do seu celular também. Guarde isso tudo, num CD e num pendrive, materialize essa prova, isso é essencial para você. Vá até uma delegacia de polícia, pode ser a delegacia mais próxima da sua casa ou do seu trabalho. Registre um boletim de ocorrência com essas provas em mãos. Você pode até deixar uma cópia desse CD com as provas na própria delegacia, tá? Se você ainda quiser ter uma segurança a mais, vá até um cartório de notas e peça para o tabelião lavrar uma ata notarial desse conteúdo. Na ata notarial, o tabelião vai descrever o que ele está visualizando nesse site, nessa rede social e vai colocar o print que você solicitar. A ata notarial é uma prova 100% forte no mundo jurídico, então ela posteriormente vai poder ser utilizada no seu processo, ok? Se algum amigo seu receber mensagens difamatórias em relação a você, peça para que essa pessoa também armazene essas provas e te encaminhe, isso é essencial. Se essas mensagens forem recebidas por e-mail, não apague esse e-mail, mantenha o e-mail original na sua caixa. Nós vamos precisar desse arquivo para descobrir o conteúdo ali, original do cabeçalho. É essencial esse cabeçalho original para descobrir o autor da sua mensagem. Feito isso, com as provas em mãos, um boletim de ocorrência armazenado, uma ata notarial registrada, que não é essencial, você pode fazer se quiser. Você precisa procurar um advogado, de preferência especializado na área de direito digital, que ele vai analisar quais as medidas cabíveis para o seu caso. Esse conteúdo difamatório publicado na internet, ele pode ser retirado através de notificações extrajudiciais. Não há como garantir que isso vai ser limpo 100%, mas a gente pode minimizar esse dano. E em segundo ponto, o advogado também pode analisar se seria possível ingressar com alguma ação judicial para descobrir quem fez isso contra você e até punir essa pessoa, ok? Então não se esqueça, tire prints de todo o conteúdo difamatório que foi publicado contra você, armazene essas provas, faça um boletim de ocorrência e uma ata notarial se for possível e procure um advogado especializado no assunto, ok? Obrigado. 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 Obrigado.